E a simplificação de impostos e a criação de novos postos de trabalho são os principais pontos da reforma tributária. Foi o que disse o ministro Alexandre Padilha ao programa A Voz do Brasil. Qual que é a ideia e a importância da reforma tributária? É para que você facilite a vida do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário, da população como um todo, em relação aos impostos. O sistema tributário e os impostos do Brasil são muito complexos. Às vezes um empresário precisa gastar 20%, 30% do que arrecada para montar a estrutura de pagamento dos impostos. Aquela dificuldade que às vezes cada um de nós tem ali para fechar o imposto de renda. Imagina às vezes uma empresa, um comércio. Isso às vezes faz com que as pessoas não investam em gerar mais emprego, mais renda. A expectativa é com a reforma tributária aprovada que a gente possa ter de imediato um crescimento de mais de 10% a mais do crescimento econômico.